Pois olá a todos e sejam bem-vindos ao balanço mensal das leituras que foram feitas cá em casa durante o mês de agosto. Primeira coisa que eu quero dizer é que comparando o mês de agosto com o mês anterior não foram feitas tantas leituras e isso talvez se deva ao facto de o mês de agosto ser ele um mês totalmente de férias para todos nós cá de casa e por isso mesmo quando há férias não significa no nosso caso que haja mais leituras. Sendo assim eu tenho aqui junto a mim dividido em três pilhas as leituras que foram feitas por nós os três cá de casa e mais uma vez quem leu mais fui eu porque desta vez o maridinho não conseguiu acompanhar-me no ritmo por estar férias ou por outras razões quaisquer e sendo assim se eu pensar nas leituras e contar as leituras que eu tenho aqui comigo apesar de eu não ter todos os livros comigo, as leituras que foram feitas cá em casa no total foram 16 e foram leituras bastante boas, já vou falar delas um bocadinho mais em pormenor mas todas elas ou quase todas elas foram leituras muito boas ou excelentes e como é normal digo-vos que o vídeo é capaz de ficar algo gordo porque vou falar de bastantes leituras e como é normal vou começar pelas minhas e que serão de certeza absoluta aquelas que ocupam o maior tempo do vídeo eu no total durante o mês de agosto fiz oito leituras ou seja consegui manter o ritmo do mês anterior e além das oito leituras abandonei uma mas dela vou falar só no final do meu balanço mensal vou como de costume falar-vos por ordem cronológica ou seja da primeira a última leitura que eu fiz durante este mês que passou e vou de uma ou de outra falar um bocadinho com mais pormenor porque não fiz vídeo de opinião daquelas que fiz vídeo de opinião será apenas um resumozinho e depois deixo ficar aqui na caixa de descrição ou no card como é habitual o vídeo o link para o vídeo correspondente à opinião dessa mesma obra ou dessas mesmas obras começo com esta que foi a primeira obra que eu li durante o mês de agosto arranquei o mês muitíssimo bem porque esta obra fez aquilo que eu esperava que ela fizesse ou seja, deu-me uma leitura proporcionou-me uma leitura muitíssimo boa a obra como vocês conseguem ver é O Segredo dos Seus Olhos de Eduardo Sacheri, escritor argentino e aquilo que mais me agradou nesta obra foi o facto de ele ter pegado numa história que poderia ser de qualquer pessoa que acaba naquele próprio dia de reformar-se e decide que a reforma será o momento ideal para pôr em prática um sonho, uma ideia que já matutava, na qual já matutava há bastante tempo e a obra é isso mesmo e por isso leva-nos a perceber o que é que o protagonista que se chama Benjamim Chaparro quer pôr em prática e o quanto essa vontade de pôr em prática o vai levar a recordar algo que aconteceu creio eu, há 30 anos atrás eu adorei, adorei o estilo do autor, adorei a história que é muito banal mas é mesmo muito bonita e volto a recomendá-lo sem reservas ainda não vi o filme, mas Leonor se estivés a ver aqui o canal o canal não, este vídeo agradeço-te imenso as dicas que tu me deste para eu ver o filme que verei de certeza absoluta um dia destes a seguir li esta obra e dela também já mora cá no canal o vídeo correspondente à opinião foi um vídeo que me custou imenso fazer porque a temática que aborda a obra é muitíssimo dura é a perda de uma mãe e ninguém gosta de falar do tema eu também, apesar da bagagem de leitura sobre essa temática já ser muita mas foi um vídeo que me custou imenso, imenso fazer se estiverem interessados em perceber porque espereitem o vídeo é uma obra que não é fácil de ler que é preciso ter coragem para lê-la e sei que muita gente não tem e eu compreendo perfeitamente por que razão não tem coragem para ler esta obra mas se houver aí alguém desse lado que se acha com coragem para fazê-lo deve fazê-lo porque é uma obra que merece ser conhecida por muito mais gente é de um autor português que escreve muito bem e que nos põe a nu aquilo que para ele porque fala na primeira pessoa foi a perda da mãe aos oito anos é muito bom e eu recomendo sem reservas eu estou a esquecer de dizer as notas que dei às obras não estou a esta dei-lhe nove em dez e a anterior dei nove e meio depois deixo de ficar aí no vídeo as duas obras que eu vou mostrar a seguir também tem vídeo de opinião e foram as duas que fizeram com que eu participasse no projeto da Silveira e do Fernando Agosto ao Quadrado sim, li aos quadradinhos li duas obras e adorei a experiência li esta que é o rastro de García Lorca que parte obviamente desta personalidade e deste autor espanhol bastante conhecido ou muito conhecido e faz-nos perceber através de testemunhos de outras pessoas quem foi este García Lorca eu gostei muito mostro-vos mais uma vez dou-vos assim um cheirinho da arte da obra e recomendo-a para quem tem alguma curiosidade em saber quem foi García Lorca para quem já leu alguma coisa do autor e gostou e quer saber um pouco mais sobre ele recomendo-a eu gostei imenso adorei o prefácio que é assinado por duas pessoas sobretudo porque é assinado por Pilar del Rio e é esta dei-lhe oito e meia em dez a seguinte e segunda obra que eu li aos quadradinhos é esta bastante conhecida aqui por estas bandas do booktube o diário do meu pai de Jiro Taniguchi e esta fez-me voltar à temática da perda de um ente querido e é simplesmente muito comovente muito, muito bonita e que retrata e trata de um tema que eu acho que não é de forma alguma desconhecida para muita gente que é a perda de um ente querido e a consciência de que muitas vezes por muito que esse ente querido nos seja próximo por razões biológicas e sanguíneas muitas vezes não o conhecemos como ele é e como foi verdadeiramente foi uma das melhores leituras deste mês e eu dei-lhe dez em dez e quero mesmo muito continuar a conhecer a arte e as obras de Jiro Taniguchi que como vocês conseguem ver é muito à base dos tons monocromáticos preto e branco cinzento mas tem um traço que eu acho muito, muito bonito e que eu acho muito suave e que a mim me apela de sobremaneira ok? dez em dez leiam por favor esta graphic novel o que eu tenho a seguir são mais obras que eu li como é óbvio e esta aqui Patrícia Reis também fazia parte da TBR de Agosto e para aqueles que me seguem há mais tempo sabem que eu gosto imenso desta autora tenho praticamente todas as suas obras e esta era aquela que me faltava para completar uma trilogia que está associada a estas obras que estão aqui no marcador e que eu já reli esta é então a que culmina e termina essa trilogia nós percebemos no final da obra a própria autora explica o porquê destas obras estarem ligadas entre si e eu gostei da obra mas dei-me conta de uma coisa que me fez ficar um bocadinho triste mas que é o que acontece muitas vezes com leituras e com autores de que nós gostamos mesmo muito aquilo que me faz gostar muito de Patrícia Rei está aqui presente a sua escrita que continua muito poética mas ao mesmo tempo com muita assertividade sobretudo porque o tema que está aqui associado a esta obra é muito pesado tudo isso continua o foco mais nas personagens do próprio e mente na ação a escolha das palavras ela sabe juntar palavras como pouca gente sabe tudo isso está aqui presente mas eu não sei por que razão eu não consegui entrar nesta obra como gosto de entrar não consegui parece que estive assim sempre a planar em cima dela e nunca consegui como é que eu ia dizer embrunhar-me não fui capaz não fui capaz de criar grandes laços com o protagonista com aquilo que ela passou que é terrorífico mas não fui capaz e quando isso me acontece dói fico triste mas fez-me tomar também a decisão de fazer uma pausa em Patrícia Reis dar um tempo dar alguma distância pôr alguma distância entre mim e as obras dela porque ela tem obras mais recentes que eu quero muito ler mas não vai ser para já porque eu tenho medo tenho medo de me decepcionar de me desiludir e isso eu não quero e por estas razões que eu estou a dizer eu não fiz vídeo de opinião sobre esta obra mas aquilo que eu estou a dizer resume aquilo que a obra me proporcionou eu não consigo dar-lhe mais do que 7 em 10 mas ao mesmo tempo não deixo de recomendar que vocês conheçam Patrícia Reis ok? a seguinte obra foi a outra obra que me encheu as medidas em agosto a outra obra a quem eu dei ou a qual eu dei a nota máxima é esta que aqui está de Erick Maria Remarque também tem vídeo de opinião por isso não vou alongar-me muito mas digo-vos que eu já conheci Erick Maria Remarque da obra Oeste Nada de Novo que aborda a Primeira Guerra Mundial esta aborda a segunda mas esta é igualmente brilhante e isímia este autor escreve e faz-nos pensar tem um estilo único que para mim é brilhante porque é um estilo suave é um estilo limpo é um estilo sóbrio mas é um estilo intimista e é um estilo que está sempre a fazer-nos questionar porque o próprio autor se questionou continuamente e isso está aqui eu não vos vou falar muito mais sobre isto mas peço-vos por favor para visitarem darem uma vista de olhos no vídeo de opinião porque se vocês não conhecem este autor é imprescindível que o conheçam seja com esta obra seja com Oeste Nada de Novo muito ainda mais se vocês forem como eu algo obcecadas ou obcecados com a temática dos conflitos das guerras é maravilhoso e dou 10 em 10 porque não consigo dar-lhe mais porque se conseguisse dar mais ainda daria ok? maravilhoso agora a obra que eu li a seguir não a tenho fazia parte da biblioteca mas deixo ficar aqui a imagem é uma obra que é também associada à Segunda Guerra Mundial é de não ficção e é aquela obra que eu tinha que ler para entender o outro lado da história da Anne Frank ou seja a obra que eu li em agosto e que vocês já perceberam pela imagem é sobre a MIP que eu não sei se é assim que se diz o nome dela mas foi uma das pessoas que ajudou que a família Frank e os outros que estavam no anexo se mantivessem sãos e salvos durante muitos meses infelizmente nós sabemos que isso não foi para sempre mas A Mulher que Ajudou a Esconder Anne Frank é uma obra que eu aconselho a toda a gente que ainda que já leu Anne Frank o diário de Anne Frank e que como eu ficou cheia de curiosidade para saber quem eram aquelas pessoas que os ajudaram devem ler esta obra ela foi lida por mim e pelo marido neste mês tanto eu como ele gostámos imenso ele gostou mais do que eu eu dei-lhe 8 em 10 mas no vídeo que eu fiz sobre esta vocês também encontram a opinião sobre esta obra da MIP que é de não ficção e que eu aconselho e recomendo a toda a gente que queira saber como eu queria saber aquilo que eu já vos referi ou seja quem eram aquelas pessoas que ajudaram o Frank 8 em 10 é a nota que eu lhe dou isto está a ficar grande no vídeo minha nossa e eu ainda não acabei última obra que eu li em em agosto leitura conjunta contigo Paula era uma obra que para além de ter esta capa maravilhosa é talvez uma das capas mais bonitas que eu tenho na estante era uma obra para a qual eu tinha grandes expectativas mas a primeira coisa que a Paula me disse antes de nós arrancarmos com a leitura em conjunto foi que olha que a senhora Meg tem o pendor de divagar imenso ela que já leu outra obra da autora eu era a primeira vez era uma estreia mas ela pôs-me logo de sobreaviso e esse aviso que ela me deu logo no início antes de eu pegar na obra eu já tinha pegado nela em julho parei para esperar pela Paula para lermos em conjunto mas não me tinha dado conta desse pendor para divagar que a autora tinha que a autora tinha melhor que a autora tem porque tinha lido apenas 78 páginas mas digo-vos que fiquei bastante desiludida com a obra por essa razão em primeiro lugar é uma obra que poderia perfeitamente ter menos de 200 menos 200 páginas se não mais e que tinha pernas para ser uma obra que me iria encher as medidas porque temos aqui um punhado de amigos que vamos acompanhar desde a sua adolescência até eles serem adultos ou seja há um trajeto cronológico que nós vamos acompanhando na vida deles e eles que se auto intitulavam como grupos os interessantes mesmo que fossem pessoas banais como nós caramba a banalidade pode ser tornada muito interessante já não é a primeira nem será a última obra que eu vou ler de gente banal e que me encha as medidas mas aqui não aqui nós temos uma leitura que mastiga mastiga imenso e que não nos dá aquilo que eu queria que me desse no início ou seja que me desse o pendor de entrar na vida destas pessoas e de as conhecer e de conhecer as suas fragilidades as suas imperfeições os seus atos heróicos etc etc não é certo que vamos acompanhando uns mais do que outros e isso também foi uma das coisas que eu menos gostei porque há alguma coisa há uma coisa muito dramática que acontece na vida de dois desses desse punhado de amigos que são seis dois e depois fica por ali nós nunca sabemos verdadeiramente quais foram as consequências desse ato dramático mas para que mostrar-nos esse ato dramático se depois não nos dá continuidade e anda ali mastiga 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 foi uma desilusão continuei a leitura até ao fim li a toda é verdade mas este livro vai juntar-se para a minha tristeza e minha frustração às desilusões do ano 2019 e sendo assim eu não posso dar-lhe mais do que cinco em dez ou seis no máximo dos máximos e acho que já estou a ser benevolente por isso não sei se há aí de alguém desse lado que tenha gostado muito disto se houver que me diga por favor falando em desilusões e Deus meu como eu já vou com um vídeo tão gordo falando em desilusões esta era se vocês viram a minha TBR de agosto a releitura para o mês de agosto e foi uma leitura que eu fiz em primeiro lugar em 2011 tinha sido uma obra que eu tinha adorado na altura e por isso mesmo é que a quis reler e era também uma releitura era uma leitura em conjunto com a Paula mas não foi o facto da Paula ter desistido antes de mim que me fez desistir desta obra eu desisti dela porque eu não quis manchar a primeira impressão com que fiquei dela ou seja esse facto de eu há oito anos atrás ter adorado de ler esta obra não continuei a leitura por várias razões porque o estilo da autora estava a mexer com os meus nervos é bastante pomposo pelo menos para mim agora passado oito anos as personagens também não me estavam a agradar e nem o cão que foi aquilo que eu mais recordava e que mais me marcou na primeira leitura nem ele se safou sendo assim eu pus de lado por essas razões eu não quero manchar mais do que já manchou a primeira impressão que eu tive da leitura desta obra e por isso deixei-a de lado e ela vai voltar à estante ok? e foram estas as minhas oito leituras e uma desistência agora rapidamente vou mostrar-vos as leituras dos meus homens vai ser mais rápido porque eu não sei muito sobre o porquê deles lhe terem dado a nota que deram tenho que ir buscar o caderno para saber essas mesmas notas e falo-vos em primeiro lugar como de costume das leituras do meu marido meu marido resgatou bastante esta obra de Dan Brown A Conspiração eu não li nem estou interessada em ler mas ele leu-a foi a primeira obra que leu neste mês e gostou bastante deu-lhe nove em dez eu não sei dizer porquê ele não me explicou depois leu esta esta eu já li e recomendo vivamente para quem gosta de histórias que abordam protagonistas carismáticos com presente e passado saltos temporais e que tem sempre algo ali de mistério que nós queremos descobrir falos da herdeira dos olhos tristes de Karen Swan ele leu-a também gostou muito e deu-lhe deixem-me confirmar nove e meia em dez e por isso mesmo já somos dois cá em casa a recomendar esta obra pelas razões que eu mencionei depois ele leu eu já vos disse que leu A Mulher que Escondeu Anne Frank eu há bocado disse A Mulher que Ajudou a Esconder Anne Frank esqueçam A Mulher que Escondeu Anne Frank e enquanto eu lhe dei oito em dez ele deu-lhe dez em dez e tenho a certeza que o facto de ele ter gostado muito da obra tem a ver com os mesmos motivos que eu mencionei antes ok? depois leu esta esta ainda não li de Diane Chamberlain Vidas Esquecidas adorou e deu-lhe dez em dez e esta vai muito ao encontro daquilo que eu percebo desta porque temos embora esta deve ter algo mais de mistério do que propriamente a anterior mas é muito boa para quem gosta por exemplo de Kate Morton como eu ok? e por fim não tenho aqui junto a mim porque também já devolvemos à biblioteca ele leu eu não tive tempo de ler porque era uma novidade é uma novidade da biblioteca temos tempo limite para tê-lo em casa leu a autobiografia deixo ficar aqui a imagem de José Luís Peixoto eu estou muito entusiasmada em ler essa obra porque ela está muito associada ao meu querido Saramago ele leu não deve ter gostado assim tanto como eu estava à espera que gostasse e isso também refreia um bocadinho as minhas expectativas porque deu-lhe oito e meio em dez e quando o marido dá menos do que nove vale qualquer coisa que não funcionou muito bem não sei o que foi mas deu-lhe oito e meio em dez se houver alguém desse lado que já tenha lido a autobiografia e me quiser dar algum alento para lê-la um dia destes porque eu depois vou requisitá-la de novo na biblioteca diga por favor falta-me por fim falar das leituras do mais novo e o mais novo manteve o ritmo dele habitual e leu três obras leu três obras duas delas por vontade própria e a última porque é uma das leituras que ele tem que fazer agora no oitavo ano para a disciplina de português mas é essa vamos mais tarde falo-vos primeiro de Os Azaz de Max Crumbly é do estilo dos bananas e dos gaitos como vocês conseguem perceber e por isso mesmo foi muito ao agrado o meu filhote e ele adivinhem pois claro deu-lhe a nota máxima deu-lhe dez em dez também dez em dez e também muito ao estilo de Os Bananas O Estranhão de Álvaro de Magalhães gostou muito adorou este estranhão gostou acho eu ainda um bocadinho mais do que deste e deu-lhe a nota máxima e esta obra foi um presente esqueço-me mas gosto muito de lembrar foi um presente de Teu Carlinha Tomé por isso estás a ver os presentes que caíram cá em casa estão a ser todos lidos por fim para o oitavo ano de Jorge Amado o gato malhado e Andorinha sim este sim eu também já li este ano e adorei ele custou-lhe bastante entrar o primeiro capítulo eu sei que é bastante confuso e ele sofreu bastante nesse primeiro capítulo mas depois a seguir disse-me já foi dizendo não é mais sim agora está a ser bastante bom e sendo assim dá-lhe quanto é que ele lhe dá deixem-me ver oito e meia em dez mãe por causa do primeiro capítulo que é muito aborrecido e muito confuso mas o resto da história da Andorinha Siná e do seu gato malhado é mesmo muito boa e ele gostou muito ok e sendo assim quase mais de 25 minutos depois eu falei-vos das obras que foram lidas cá em casa em agosto não sei se vou ser capaz de pegar nelas todas ao mesmo tempo mas pronto ficam aqui debaixo do meu queixo e para finalizar já sabem o costume deixem ficar aí nos comentários o que é que andaram a ler em agosto se leram muito ou pouco se participaram ou não em desafios literários se já leram alguma destas obras que está aqui debaixo do meu queixo e qual a vossa opinião se ficaram interessados em alguma e não se esqueçam de espreitar os vídeos da opinião da maior parte delas que eu já deixei ficar por aqui um beijinho muito grande sorry sorry porque isto está gordo demais mas já sabem a desculpa é sempre a mesma eu falei de leituras de 3 pessoas ok um beijinho muito grande que setembro traga para todos nós leituras muito saborosas e suculentas um beijinho e até ao próximo vídeo tchau tchau